Olá campeões, no Nossa Garagem é a Pista de hoje, eu vou dar uma dica para vocês. Olhem bem para este capacete. Que ano vocês imaginam que a gente está falando este capacete? Pois meus campeões, 1938, o tempo das carreteiras, saudosas carreteiras, famosas carreteiras, tradicionais. Hoje estamos mostrando a carreteira do Breno Fornalho. Esta carreteira é de 1938, claro que competiu também anos depois, né? Inclusive, vencedor das famosas, tradicionais mil milhas de Interlagos. É, estamos falando das mil milhas, mas também teve a nossa tradicional, aqui as 12 horas, a primeira das 12 horas de Porto Alegre vencida por ele também, né? A gauchada, na realidade, venceu as três primeiras, foram, aliás, as quatro, as cinco primeiras, as cinco primeiras foram tudo gaúchos. Os gaúchos com as carreteiras dominaram. Tempos românticos aqueles, né, Neko? Ah, com certeza, né? Eu gostaria de ter vivido aquela época, né? Pena que eu não era nem nascido, né? Inclusive, quando ele ganhou a quarta mil milhas em 59, foi o ano que eu, realmente, que eu nasci, né? Mas consegui pegar, lógico, alguma coisa, né? Conheci o velho Catarina, né? Tive o prazer, né? Só não tive o prazer que nem eu nem ter corrido junto com ele, né? Mas a gente fazia parte da equipe também, né? Isso era muito importante, a gente aprendeu muito com ele. Agora você deu uma volta na pista de Tarumã, na carreteira. Emociona, né? Ah, com certeza. Assim, é difícil de guiar esses carros, porque, assim, não tem freio, é um carro pesado. Não sei como é que eles faziam, né, de guiar esses carros nas estradas que andavam e até nas pistas que chegaram a pegar como interlagos, né? Dá umas características desta carreteira aqui. Ela é 1938. Motor, que motor? Esse é um motor Foro, né? É 192, tem três carburadores com câmbio de Jaguaro, né? É o que, realmente, que eles usavam naquela época, né? Câmbio de Jaguaro, quantas marchas? De quatro marchas, né? Quatro marchas. É, então, era a tecnologia da época, né? Motor V8, três carburadores, se não me engano, mais de 270 cavalos. Com certeza. A gente não tem, assim, bem uma... Mas acredito que sim, né? Porque o motor original desse tem 190, né? E eles botavam comando, botavam vários, né? Os três carburadores... É, o comando era todo importado. É o que está aí, até, inclusive, hoje, nela, né? Então, eu acredito que deve ter em torno de 280 cavalos. É, esse motor aí é uma mistura. Ele tem as tampas Delbruck e as tampas de válvula, o Offenhausen. Mas toda a parte de comando, essa aí, é tudo Delbruck. Imagina, sem muita aerodinâmica, né? Que os carros, na época, não tinham. Nas estradas, sem muitas condições, verdadeiros heróis, né? Com certeza. Ah, eu fui... Eu tive o prazer também de aguar por eco esse carro. Já fui acapando a canoa. Olha, é uma dificuldade. Eles eram realmente uns heróis pra andar com esses carros. Que pesado, né? O carro pesa, né? É, pesado, que terminava as mil milhas com as mãos em bolha, né? Tudo com bolha nas mãos, porque não tinha luva na época, né? As primeiras mil milhas eram praticamente sem luva, né? Sem luva e sem cinto. E sem cinto. Nem sem cinto, nem sabia o que era um cinto de segurança, né? E o capacete que a gente tá vendo aqui, o capacete, na verdade, muito... Um pouquinho, né? É. Um pouquinho. É. Muito simples, na verdade, o capacete, né? Sim, com certeza. Eu vou pedir licença ao Nene e ao Neko. Posso vestir como uma homenagem ao Breno? Vestir o capacete. Meus campeões, é uma honra muito grande. Realmente emocionam vestir o capacete, que foi do Breno Fornari, que competiu com as carreteiras numa época tão romântica, tão heróica, como era o automobilismo da época. Isso, meus campeões, é nossa garagem e a pista. Tchau, 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 tchau.